Ai, não precisa ter tatadinha, ai, que fome... Epa, epa, peraí... Epa! Ô, Filomena! Oi! Que bagunça é essa aqui no meu quintal, hein? Oi, dona Minhoca, tudo bem? Não sei! Então, sabe o que é? É que eu tô vendo as cartinhas com os desenhos da exposição do Quintal da Cultura. Ah, é? Você quer ver também? É claro! Que ótima ideia! Maravilhosa! E você aí? Também quer curtir com a gente? Então, olha só! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.